e já recomeçou a vida imoral, dissoluta. Será que isso acontece hoje? Então ele disse, eu advirto que Jesus, nosso Senhor, ouviu a consagração, mas vocês são ingratos, estão voltando aos pecados de antigamente, que foram a origem do castigo. Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que este vídeo hoje fosse sobre a peste que ocorreu em Marcélia em 1720, portanto há 300 anos atrás. Ela tem uma lição muito grande para nós, porque ela teve uma intervenção espetacular, extraordinária, que marcou a história do Sagrado Coração de Jesus. E isso nós devemos guardar como lição. Quando acontecem grandes calamidades, a nossa posição deve ser confiança no Sagrado Coração de Jesus. Bom, essa confiança vai se ver em toda a história que eu vou resumir aqui, tirada do livro do padre Amon, que é um sacerdote que escreveu a história da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ele narra em detalhes como foi a peste de Marcélia. Então, meu nome é Atílio Faoro, eu sou membro da Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus, que tem como missão levar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus a todos os lares no Brasil. Nada é mais importante hoje do que a proteção do Sagrado Coração de Jesus. É uma fonte de proteção e de conversão. Então, você pode participar da campanha de várias maneiras. Imediatamente, se você der um like neste vídeo, você também já receberá orações dos voluntários que rezam por todos os amigos do Sagrado Coração de Jesus. Você pode também inscrever-se no canal, tocando o sininho aqui, e receber todas as atualizações. A peste, então, de Marcélia foi uma lição para a França, foi uma lição para a cristandade. O que era Marcélia? Marcélia era um porto muito importante daquela época. No começo do século XVIII, era um lugar de muito luxo, de muita riqueza, era uma cidade extremamente rica, e com muitos erros doutrinários do chamado jansenismo, que era uma doutrina condenada e muito combatida pelos papas e depois pelos jesuítas, que distorcia muito a doutrina da igreja a respeito da misericórdia, e que eu não vou entrar em detalhes, porque não há tempo, mas também a imoralidade era muito grande na cidade. Vida mundana, festas, aliás, isso acontece muitas vezes em cidades onde tem portos, uma cidade cosmopolita se presta muito à vida dissoluta, e isto havia em Marcélia. e nós estamos falando de 1720, mas dois anos antes, olha, dois anos antes, em 1718, houve uma visão, já é a primeira manifestação do Sagrado Coração de Jesus, houve uma visão da figura, do rosto de nosso Senhor Jesus Cristo numa adoração ao Santíssimo Sacramento, havia uma multidão numa igreja, assistindo, rezando, e de repente viram no altar, onde estava a hóstia, a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, com um rosto muito triste e muito severo, e todo mundo percebeu que alguma coisa tinha se passado, alguns não conseguiam nem olhar, tão severo era o rosto de nosso Senhor. Bom, isso foi imediatamente interpretado por uma santa que vivia na época, que era Santa Ana Madalena Remusat, vivia num convento das Visitandinas, e que disse que ela tinha visto, tinha recebido a comunicação dessa visão, e que nosso Senhor ia castigar Marcélia se não houvesse conversão e penitência, e seria um castigo espantoso. Bom, dois anos antes, isso foi, ela comunicou ao bispo, tinha um bispo muito bom também, o bispo imediatamente deu ouvidos a ela, conhecia ela, sabia que era uma pessoa muito boa, e publicou quatro pastorais, quatro cartas pastorais, depois, entre 1718 e 1720, ele publicou quatro cartas pastorais, advertindo para os erros, pedindo que corriam na cidade, erros doutrinários, atacando a parte do clero e religiosas que eram jansenistas, e atacando imoralidade, pedindo conversão e penitência, ele não foi ouvido, então, no mês de maio, 25 de maio de 1720, chega um navio que vem da Algéria, e passa pela Líbia, e depois na Itália, carregado de mercadorias, porque era um lugar onde, segundo as crônicas, chegavam 200 a 300 navios por ano, quase um por dia, com mercadorias, ali era um porto, um centro comercial extraordinário, e esse navio tinha marinheiros que tinham morrido no caminho, e, portanto, tinha contágio de uma doença que era a peste, bom, os comerciantes, pelas regras da época, de segurança da época, sanitárias, não podiam fazer a população descer antes de uma quarentena, eles tinham que ficar numa quarentena no navio para saber se não tinham peste, mas os comerciantes disseram, não, vamos descarregar logo a mercadoria, nós precisamos da mercadoria, e mandaram operários entrar no navio descarregar, descarregar, descarregaram a mercadoria, e todos morreram, quase todos morreram, e aí, o pânico, mas começam mortes, e mortes, e mortes, e mortes, as pessoas ficam mal, e morrem 20 por dia, 30 por dia, 100 por dia, mil por dia, no mês de setembro, outubro, chegaram a morrer mil por dia, aí o bispo, por visão, e por conselho da irmã, Ana Madalena, decidiu criar a festa solene do Sagrado Coração de Jesus no mês de junho, mas ele não quis esperar o mês de junho, ele disse, eu vou fazer uma procissão penitencial, pedindo a proteção do Sagrado Coração de Jesus, e ele então fez no mês de novembro, dia, primeiro de novembro de 1720, então a peste se declarou no começo de junho, julho, de julho, aumentando muitos mortos, e depois, dia primeiro de novembro, ele fez uma procissão penitencial, ele descalço, com uma corda no pescoço, na rua principal da cidade, montou um altar para o Santíssimo Sacramento, abençoou o Santíssimo Sacramento, e consagrou Marcélia ao Sagrado Coração de Jesus, e com isso, Marcélia foi a primeira cidade do mundo consagrada ao Sagrado Coração de Jesus, a partir desse dia, a peste desapareceu, vejam que coisa curiosa, consagrar-se ao Sagrado Coração de Jesus, a peste desapareceu, mas, infelizmente, vejam como são as coisas, a peste desapareceu, e um mês depois, já todo mundo arrumou a cidade, limpou, já começou a retomar o comércio, a vida, e já recomeçou a vida imoral, dissoluta, e o bispo diz, comunhões sacrílegas, indignas e sacrílegas em grande quantidade, será que isso acontece hoje? Bom, nem preciso dizer, cada um pode, você que está ouvindo pode deduzir, mas quantas comunhões são indignas e sacrílegas? Então, ele disse, eu advirto que vocês foram, que Jesus, nosso Senhor, ouviu a consagração, mas vocês são ingratos, não se converteram e não estão tendo uma vida verdadeiramente cristã, estão voltando aos pecados de antigamente, que foram a origem do castigo. isso o bispo declarou numa circular no dia 30 de dezembro de 1720, o bispo foi profeta, imediatamente todo mundo começou a viver sua vida, não prestaram atenção no que ele dizia, e a peste volta. Em fevereiro de 1922, portanto, um ano depois, um ano e dois meses depois, de novo começa a peste em Marseille. A população que já estava reduzida a 70%, porque 30% tinham morrido, eu esqueci de dizer, morreram 100 mil pessoas, morreram aparentemente pelo menos 30 mil, alguns historiadores falam 40 mil, a cidade tinha entre 90 e 100, realmente é uma catástrofe tremenda, e todo mundo estava ainda com o horror da peste, porque chegou um momento que tinha 2 mil cadáveres para enterrar, não tinha mais como enterrar, eles foram mandar buscar condenados as galeras que eram criminosos, que eram obrigados a enterrar os mortos em fossas comuns, que até hoje ainda se conhecem em Marseille, onde estão essas fossas, e dos primeiros 300 morreram todos, quase todos, foi preciso buscar mais, então o pessoal, todo mundo estava ainda com o pânico de que a peste pudesse voltar, e foi terrível porque muita gente começou a fugir da cidade, e o bispo, que era muito corajoso, muito bom, ele disse, nós agora temos que fazer mais ao Sagrado Coração de Jesus, e chamou, mandou uma carta pública aos dirigentes da cidade, que era uma cidade dirigida por notáveis, que eram quatro especialmente, pedindo que eles fizessem uma reparação, e que tinham que levar, assistir uma missa, depois, de manhã, depois à tarde, participar de uma adoração, o Santíssimo Sacramento em público, e depois levar a uma igreja, que ele indicava qual era a igreja, um sírio com o brasão da cidade de Marcélia, essa tradição começou lá, foi interrompida na Revolução, e até hoje, a Câmara do Comércio ainda faz essa cerimônia, levando o sírio da cidade em homenagem ao Sagrado Coração de Jesus, vejam o seguinte, não foi suficiente o bispo e a consagração da cidade, foi preciso a autoridade civil também participar da reparação, e o bispo no documento que ele recomenda, esse ato público das autoridades, ele recomenda a conversão, e é muito curioso porque faz parte curiosamente da mensagem que nós ouvimos de Fátima, penitência, conversão e oração, confiança ao Sagrado Coração de Jesus. Essa é a lição que fica desse maravilhoso episódio, mostra bem a bondade de nosso Jesus Cristo, mesmo quando ele permite ou manda um castigo para os pecados de um povo, de uma nação, de uma cidade, ele aproveita para mostrar a sua misericórdia, e foi assim que a devoção ao Sagrado Coração Jesus foi muito mais conhecida na França. Eu desejo que também esta história seja lembrada por nós no Brasil, conhecida mais no Brasil, para que todos possamos ter presente como o Sagrado Coração Jesus, em todas as calamidades que podem vir diante de nós, ele vai fazer a sua misericórdia. com isso então, eu lembro que você não esqueça de dar seu like, de se inscrever no canal, acionar o sininho, receber as próximas comunicações, e se você precisa de uma graça, peça ao Sagrado Coração Jesus, ele disse, pedi e recebereis. Então, eu desejo a você e a toda sua família que o Sagrado Coração Jesus lhe proteja hoje e sempre. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Amém. Amém. Amém.